Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Meu, eu sempre fico muito empolgado quando chega um equipamento para eu testar, principalmente para fazer um review. E sempre quando chega algo da Nux, eu fico mais empolgado ainda, pois é um equipamento que eu gosto demais. Eu já fiz um review aqui no canal da Nux, uma versão anterior a essa que eu vou fazer agora, digamos assim, é um pulo a mais aqui nessa pedaleira, que é a MG30 da Nux. Meu, essa pedaleira eu acho ela animal, pois ela é super compacta e ao mesmo tempo bem robusta, toda de ferro, muito legal. Se você dá uma olhada aqui também, tem um pedal de expressão, meu, olha que legal. Esse pedal aqui de expressão pode ser tudo, né? Pode ser um volume, pode ser um whammy, pode ser um wah-wah, ou seja, de vários tipos. Você pode fazer a programação direto na Nux aqui também, caso você queira acertar uma equalização ou colocar mais drive, ou tirar um pouco de agudo, colocar mais médio, assim por diante, trocar o delay, é bem intuitivo o painel direto da Nux, certo? Dessa pedaleira. Mas a grande sacada é você fazer a sua programação em casa, pois é só você ligar um cabo USB e instalar o programa, né? No seu notebook, serve tanto para PC ou Mac, e ali você se diverte com um painel muito legal. Meu, eu vou lhe mostrar aqui alguns sons, presets de fábrica, e o mais legal da Nux, que na real são músicos, guitarristas, que fazem o preset. Eu, por exemplo, fiz alguns presets da versão antiga da Nux. Então, eles pegam a galera que já está tocando, que já tem uma noção legal de timbres, e fazem, e daí colocam nesse pacote da Nux. Meu, abrindo aqui o primeiro, que é o 1A, você pode mexer, né, tanto aqui no mouse, ó, você clicando aqui, ó, se eu mandando 1B, você já viu que já mudou aqui no computador, já mudou aqui na Nux também, muito louco. E, ou se você quiser, mudando aqui na Nux, muda aqui na pedaleira, de chão, e também já muda ali no computador. Bem legal, meu. Então, vamos voltar aqui, ó, 1A. O som que você já encontra é esse. Certo? Esse aqui, ó. Sem nada, porque eu não dei volume. Esse é o som que você encontra. Não, não é esse som que você encontra. Você tem que usar o pedal aqui, deixar aí pra baixo, pra que você tenha volume. Meu, já é o Mesa Buggy doido aqui, ó. Meu, fora isso, você pode fazer uma programação total. A gente vai fazer aqui um preset, assim, mais no meu gosto. Vou mudar aqui, ó, para o 1B. Já aparece um J100-800. Vamos para o próximo aqui. Já vai vir um... Cleanzão. Muito legal, modulação. Vamos ver mais aqui, ó. Que é um plexo. Meu, tô tocando aqui do jeito que vem mesmo, experimentando aqui, ó. Agora vem um outro clean aqui, ó. Meu, tem muito preset ela aqui, ó. Meu, tem muito preset ela aqui, ó. Pim legal, assim, ó. Curti isso aqui, hein. Olha que massa. Muito legal. Tem que ver o que vai... Tem que ver o que vai... Tá bem limpo. É, já tem uma modulação ali, né? Não, só. Tem que ver o que vai... E que legal a interface do lance, né, meu? Som, som, clean. Tem até alguns presets de baixo aqui também. Daí um clean chorus, esse aqui eu acho que tem que colocar um pouco mais de volume nele. É muita coisa né, o lance é... O negócio é afuxar bastante aqui. Vou pegar aqui um preset inicial, deixa eu pegar aqui do início, deixa eu ver... Eu vou me basear nesse JCM aqui, beleza? E a gente vai ver o que acontece. Então aqui você já pode colocar um gate, certo? Você dando dois cliques aqui, você já tem o gate. Você liga e desliga direto aqui, isso que é muito bacana né, meu? Então aqui um gatezinho. Por enquanto eu vou deixar sem o gate, beleza? Eu vou aqui direto no Screamer, no Tube Screamer. Geralmente eu uso assim meu, deixa isso aqui tolado, ele já ó... Veja a diferença aqui ó... Deixa eu colocar o mouse aqui em cima. Né? Então bacana já dar um gázinho aqui também nele. Beleza. Meu, mas na real você tem vários aqui ó... Você tem um distortion... Vai de gosto, meu... A cara do programa aqui é muito louco né, meu? Ó, tem vários. O fato é de você ir testando eles aqui ó... Ó... Certo? Eu vou chegar aqui no... Como eu falei né, tem... Tem uma gama... Vai ser aqui um... Um booster pro Clean. Vamos aqui no tradicional, Tube Screamer. Ele mexeu na minha regulagem, deixa eu jogar tudo aqui, tudo aqui... Tirar esse drive aqui. Beleza. É... Quando você clica aqui no... No amp... Você pode até trocar a caixa. Né? Então se você quiser aqui ó... Clicando aqui... Cliquei aqui com o botão direito... E fui selecionando a caixa que eu quero. Eu vou buscar aqui uma... Ó... Ó... O que tava aqui né, ó... E o bacana meu, que também você pode modificar esse microfone. Ó, deixa eu tirar esse xadinho aqui ó... Ó... Ó lá... Aí... Massa... Aqui você pode colocar... Um dinâmico... Ele vai ficar bem mais rápido... Vou trocar ele aqui ó... Colocar o 57... Veja só a diferença... Beleza? 57... Legal... Aqui vamos ver esse outro aqui ó... Vai ser legal... Deixa eu ver aqui... É... O C414... Inclusive o microfone que eu tô usando aqui... É um... C414 da casa... Eu gosto... Ah meu... Eu sou... Tô velho né meu... Gosto do 57... E o legal... Também você pode posicionar... O mic né... Ó... Deixar mais afastadão... Deixa ele aqui mais no... No meio pra gente ver... Certo... Parece que ele tá um pouquinho na borda né... Aqui ele tá bem no certo... Na base né... Bem legal... Vou deixar ele aqui ó... Deixa eu ver... Na real eu curti esse aqui ó... Também ó... Não foi esse aqui não... Acho que esse aqui ó... Esse aqui é legal... Né... Só... Sua bem uma borda assim de um... Eu escolhi o cabeçote... Né... Eu posso... Modificar aqui... Como a gente tava vendo... A caixa... É... O legal que você pode também... Clicando aqui na caixa ó... Você pode mexer no volume... Você pode tirar também... Né... O grave né... A linha de grave... A linha de... De agudo também... É aquele grave que você não escuta... E as vezes ele dá uma embolada no teu som... Então você consegue... Fazer o corte de grave... Corte de agudo... Muito legal... É... O equalizador... As vezes o pessoal me pergunta... Ah Gustavo... Como que você faz... Pra você timbrar a tua guitarra... Basicamente assim que eu tô fazendo... Certo... Eu gosto de uma frequência... Que ela fica aqui meu... Perto aqui de 1K ó... Aqui ela vai vir... Dessa forma ó... Então quando eu aumento... Vou aumentar bastante aqui... Pra você ver... Vem esse médio... Maluco aqui meu... Eu acho que define muito... O médio é muito importante... Porque se você deixa o médio muito baixo... Veja só o que acontece com o teu som ó... Fica magrinho... E parece que tem uma abelha... Agora você vem com o médio... E você vai equilibrando aqui... Como... Você acha agora... É... Precisa dar um tapa aqui... Deixa eu ver nesse cabeçote... Eu vou... Tacar mais... Mais grave... Tô achando que tá faltando um pouquinho aqui ó... Deixa eu ver se eu não coloco esse... Não... Esse distortion não... Cadê aquele distortion... É... É... É o seguinte... Deixa eu ver... E aí... Sobrou grave nesse daqui... É... Vai... Vai no Tube Screamer mesmo... Tube Screamer... Vem aqui... Vem aqui... Beleza... Aqui você tem... Send Return... Ele tem... Então você pode colocar até... Mais efeitos... Se você quiser... Você tem um... Pedalzinho que vem nele também... Pra você... Fazer outras funções... A princípio desse aqui eu não vou mexer... Meu... Esse Reverb agora... Meu... Você tem uma gama gigante de Reverb ó... 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 Esse Roll aqui é muito legal ó... Ó... Dá um... Level nele aqui... Como eu tô usando mono... A gente não vai ter a sensação ali... Desse daqui... Mas é muito legal... Aquele trabalhinho estéreo esse... Eu acho muito legal... Eu vou usar um... Um mono mesmo aqui... Um digital delay aqui... Deixa eu ver... A gente conserta um pouquinho do feedback... Feedback é o tempo que vai ficar repetindo né... E o mais legal... Como eu falei... Aqui você tem o tap... Então ó... 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 Vou mais rápido... Né... Pô... Dá uma mão na roda né... Beleza... Agora eu vou utilizar esse mesmo preset... Sobre um backing track... Pra gente dar uma sacada... Geralmente quando rola um backing track... Eu começo a ajustar... É... Sobre a base mesmo... Até achar um timbre que case... Porque às vezes... É muito legal um timbre que você tá usando pra estudar... Né... Só que sem... A mix total ali do backing track... Às vezes... Pro teu som sozinho tá legal... Mas se você colocar no backing track... Pode ser que não soe tão bem... Então... Geralmente quando eu vou fazer um vídeo aqui... Eu faço esse tipo de equalização né... Coloco backing track e toco... Eu preciso de mais... Mais agudo... Ou menos agudo... E assim eu vou ajustando o meu som... O delay e tudo mais... Beleza... Então agora vamos para o backing track... E aí... E aí...